Então galera, a gente está aqui na Academia do Cobrinha, deixa eu mostrar pra vocês, ela fica dentro de um prédio, aqui a gente tem a entrada do prédio, aí você passa aqui por um local bacana pra caramba, e aí você vai chegando, 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 e aqui você encontra a Academia da Ligares, do Sr. Fubricharres Cobrinha, que já está ali, já conseguiu ver o Gabi Garcia, já conseguiu ver uma galera forte, Cobrinha lá dentro também, então, toma aí. E aí Guerreiros, tudo certo? Sou o Jayme do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, se liga quem está aqui, quem está aqui do meu lado, Rubens Charles Cobrinha. Jayme, obrigado, cara. Obrigado você, satisfação em ter você aqui na Academia, e obrigado aí por me entrevistar. Cara, emoção enorme estar aqui, te conhecer demais. Posso convidar o Kennedy aqui? Porra, gente, cara, chega ali, irmão. A gente já bate um papo também aqui. Cara, emoção enorme estar aqui contigo, conhecer a tua Academia, sou muito fã do teu trabalho, desde hoje, desde quando eu comecei no Jiu-Jitsu. A receptividade aqui na Academia foi demais, muito obrigado, galera, sempre bom demais. Então, cara, eu estou emocionado de estar aqui, para mim é muito importante isso. Fala um pouquinho de ti, cara, fala um pouco aí, conta um pouco da tua história para a galera e a gente interage um pouco. Então, na verdade, assim, na minha história, assim, as pessoas que eu acho que sabem um pouco, que eu vim da capoeira, fiz alguns anos de capoeira, depois eu fui para a confeitaria também, então uma coisa que eu fiz, eu fui confeiteiro por cinco anos. Sério? Eu fui confeiteiro, é. Caraca, maluco. Então, assim, muito, muito, muito eu tirei da capoeira, eu tirei muita coisa da capoeira, eu tirei muita coisa da confeitaria também, que você tem que fazer muito drill, você tem que fazer muita repetição, na verdade, né, na confeitaria. Você tem que pegar lá o creme e ficar fazendo os confeites lá várias vezes para você poder fazer com perfeição, né, e às vezes nem sai com perfeição ainda, que demora anos e anos para você, né, pegar o, aprender a fazer as decorações. Isso lá no Brasil. Isso no Brasil. No Brasil. Isso no Brasil. E aí eu levei, eu trouxe isso, eu trouxe muita coisa da capoeira, que a gente tem que fazer, a capoeira, pelo menos na capoeira, você tem que começar gincando para os dois lados, ou seja, você não tem, você é canhoto, você é destro, você tem que fazer com os dois lados, né. E aí na confeitaria você faz muita repetição, muita repetição, muita repetição, então, na verdade, eu trouxe isso também para o jiu-jitsu, que me ajudou muito a ter um sistema muito bom, que também faz parte do sistema da aliança também, né, que, e isso então me ajudou muito nas aulas a poder entender. Temos que ter, temos que ter, eu falo que nós temos que ter uma receita, né, que isso aí também é da confeitaria. Entendi. Tudo você tem que transformar no sistema. E aí fica muito fácil de você dar aula e fica muito fácil do aluno entender também. Ele acaba sendo modular, né, cara, então assim, tu consegue ter a tua receita, o teu bolo, né, então tem a parte inicial, a parte do meio e tem a finalização. Exatamente, exatamente. Eu falo para as pessoas assim, por exemplo, eu dou, a pessoa fala assim, mas como assim, você não está entendendo botar num sistema e fazer como na confeitaria? Por exemplo, na confeitaria tem um bolo de laranja, né, de repente o Jaime vai lá e compra aquele bolo de laranja, ele vai no Kennedy e fala assim, Kennedy, vai naquela padaria do Cobrinha ali que eu comprei aquele, aquele bolo de laranja. Só que esse bolo assim, não, de repente o Kennedy vai na tua casa e experimentou aquele bolo de laranja que você comprou na minha padaria. Entendi. Aí você fala assim, você fala assim com o Kennedy, o Kennedy pergunta, Jaime, onde é que você comprou esse bolo? Você vai falar assim, Jaime, eu comprei ele na padaria do Cobrinha. Você vai lá e você vai pedir, eu quero aquele bolo de laranja que você vendeu pro Jaime, o Kennedy vai na padaria. E de repente eu vou lá, se eu não tenho receita, vai sair um bolo de laranja totalmente diferente. Entendi. Aí você vai falar assim, aí o Kennedy vai falar assim, peraí, o Jaime, peraí, o Cobrinha, eu vim aqui, o Jaime comprou um bolo, mas esse bolo não está igual ao do Jaime. Se a gente tem a receita, eu vou seguir a receita, vou fazer, vou botar aquela medida de sal, aquela medida de açúcar. Naquele momento, daquele jeito. Da mesma forma que eu estou seguindo a receita. E aí quando você chegar ali, porque ele chegar ali pra comprar o bolo que ele experimentou na tua casa, eu vou entregar o mesmo bolo. E é a mesma coisa que nós fazemos no Jiu-Jitsu hoje em dia com a receita. Então a gente tem ali o sistema, transforma o sistema e aí fica muito fácil. E eu falo isso também pros garotos que competem também. Faz a tua receita do sucesso. Perfeito. Vai competindo, o que você fez? Você fez meditação? Você fez preparação física? Vai fazendo a tua receita. Vai tendo ali na verdade a tua receita. E também pra você poder entender quando você chegar no dia, você tem o ritual. O que você faz no começo da luta, antes da luta? Pra você chegar no dia e falar assim, isso aqui é a minha receita. A minha receita do campeão foi assim, 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 assim. E fica muito fácil de entender que você vai ter aquele produto final como você tem na confeitaria também, que é aquele mesmo bolo. Na verdade, transformando pro Jiu-Jitsu, você vai ter aquela receita de campeão. Entendi. Entendi. Cobrinha, como é que foi a tua vinda pros Estados Unidos? O Kennedy nasceu aqui? Não, o Kennedy nasceu aqui. O Kennedy nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil. Eu vim pra cá em 2008. Eu vim com uma proposta. Primeiro eu vim pra lutar o Pan-Americano. Depois, o jacaré me ofereceu, me fez uma proposta pra eu ficar em Atlanta, pra eu dar aula com ele. E aí eu fiz um teste, fiquei aqui. O primeiro jacaré da Allianz, né? E aí o jacaré acabou aplicando pro meu visto. Eu fiquei ali três anos e pouquinho em Atlanta, Georgia. E depois da Atlanta, Georgia, eu vim pra cá e abri minha academia aqui em 2010. Em Los Angeles? Em Los Angeles. Mesmo local? Mesmo local. Mesmo local. E aí depois de três anos, foi quando eu trouxe o Kennedy pra cá. Entendi. O Kennedy chegou aqui com 16 anos. 16? E você sabe com quanto agora, Kennedy? Estou com 22. 22? 22 anos. O teu primeiro mundial de preto? Isso, foi o primeiro. Primeiro, né? Primeiro de preto. Legal. Como é que foi? Eu tive que... Fiz uma luta, né? Aham. Aí a minha segunda luta seria com o meu parceiro de equipe e o brother também, o Isaac. Ah, o Isaac. E eu tive que abrir pra ele. Isso abriu. Tomei a decisão de abrir pra ele. Show de bola. Show de bola. Bacana. Fala um pouco de como é que tá a academia, cobrindo quantos alunos, onde é que ela fica localizada aí, quem quiser vir aqui te conhecer. Então, a academia aqui, na verdade, ela é no coração de Los Angeles, né? Wilshire, com a Highland, né? Perto de Beverly Hills, perto de Hollywood. E quem quiser aqui fazer uma visita, será sempre bem-vindos. Nós estamos aqui já há oito anos com essa academia. Trabalho duro, né? Principalmente aqui nesse país, aqui nos Estados Unidos, que eu acredito que é o país da oportunidade. Se você realmente seguir o sistema do país, não tem como dar errado. Não tem. Não tem como dar errado. É assim. Aqui é assim. É esse o esquema. Não tem como dar errado se fizer certo. Se fizer certo aqui, não tem como dar errado. Eu tenho esse país como o país da oportunidade. É claro que as pessoas, às vezes, têm um sonho americano de chegar aqui achando que vai ganhar muito dinheiro. Da noite pro dia. E não é assim. Da noite pro dia, né? Não é assim. Não é assim que eu vejo a pessoa, não, mas eu quero pros Estados Unidos que eu vou ganhar dinheiro, não sei o que. Não. Se ganhar dinheiro, sim. Se você souber trabalhar. Se você souber, se você, na verdade, seguir o sistema. Mas não é uma coisa que você vem pra cá também que você vai ganhar, meu, rios de dinheiro. Não é assim que funciona. Vai ficar milionário da noite pro dia, vai bombar de aluno. Tem que trabalhar, na verdade, trabalhar de direito, na verdade. Sair do país, saindo do Brasil, por exemplo, vindo pra cá, você não pode vir com a mentalidade de brasileiro, entendeu? Entendi. Chegar atrasado, começar aula atrasada, né? Tem que ter um profissionalismo e você também aprender, né? Que aqui é o país, né? É o país, na verdade, da oportunidade que funciona se você se adequar ao sistema. Entendi. Americano é apaixonado de Jiu-Jitsu como brasileiro? São. São? São. É mesmo? São. São, eu vejo, assim, é claro que se você vê as finais, ainda tem muito brasileiros ainda nas finais, mas tem muito americano. Muito bem o Jiu-Jitsu, né, cara? Bom Jiu-Jitsu. Tem muito americano bom Jiu-Jitsu. Porque, na verdade, eu vejo, eu acho que a Califórnia, a Califórnia é o meca do Jiu-Jitsu hoje. É, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. O Rio de Janeiro já foi há muito tempo atrás, né? Depois se tornou São Paulo. Depois se tornou São Paulo. E hoje... Hoje é Califórnia. Hoje eu acho que é Califórnia, assim. Os melhores professores estão aqui. Os melhores atletas estão aqui. E o Cobrinha é o competidor? Acabou ou não? Então, na verdade, o Cobrinha é o competidor. Eu não posso falar que ele acabou ainda. É mesmo? Certo? Porque, assim, na verdade, nós fizemos o Super Grand Slam. Uma coisa que foi um feito inédito. Tivemos até que criar o nome Super Grand Slam. Não existia. Não existia. Tinha o Super Grand Slam, que seria o europeu, pan-americano, brasileiro e mundial. Grand Slam. E aí você ganhando o mundial, ficaria o Super Grand Slam. Então, foi uma coisa, assim, na verdade, foi criada no Super Grand Slam. E tendo esse recorde, esse feito inédito, hoje eu espero que mais gente consiga chegar lá. Porque, na verdade, tem aquela barreira. Opa, aquela barreira foi quebrada? Aí muita gente vai tentar também conseguir. Que eu acho que, na verdade, se o Cobrinha conseguiu fazer, eu também vou conseguir fazer. E, na verdade, não é uma coisa tão difícil, né? Mas se perguntar pra mim, se o Cobrinha tentaria fazer o Super Grand Slam de novo, tendo academia, eu acho que é bem complicado. É mesmo? Até porque eu tive que parar minha vida completamente, né? Pra eu poder realizar um sonho que era meu. Que, na verdade, assim, eles perguntam pra mim hoje em dia, assim, Cobrinha, mas você sabia que você ia ganhar todos os campeonatos? É óbvio que não. Não. Não tem como. Então, assim, eu treinei pra isso. Eu treinei, falei, eu vou correr todos os campeonatos, né? Eu quero correr todos os campeonatos e vamos ver o que vai dar, né? E aí, deu que a gente conseguiu ganhar todos os campeonatos. 2017 foi isso, né? Foi 2017. 2017, né? E aí, nós fizemos o Super Grand Slam, que hoje, na verdade, aí tá esse... Tá agora, tá esse feito. Eu tenho certeza aí que tem atletas novos aí que vão conseguir chegar, mas eu... Fica desafio. Não, fica o desafio, mas fica o desafio. Porque, assim, conseguir fazer isso com 22 anos é fácil. Eu quero ver fazer com 38 anos. Ah, moleque! Aí sim! Show de bola, show de bola. Depois dessa, né, galera? A gente vai encerrando por aqui com esse desafio do Cobrinha. Não, muito, mas muito obrigado pela receptividade. É um prazer, é um prazer. É um prazer e sempre que eu estiver por aqui na Califórnia, sempre que será bem-vindo. E, pessoal, fica ligado aí que nós vamos passar uma técnica aí. Eu e Kennedy, o Kennedy vai mostrar uma. Eu vou mostrar outra. Vai ser uma técnica pra vocês usarem aí no dia a dia de vocês aí. Show de bola. Galera, muito obrigado. Fica ligado aí no canal. Muito mais ação de jiu-jitsu. Muito mais jiu-jitsu pra você. Ossi! Ossi!